Oi pra você que tá me assistindo no vídeo de hoje, eu vou transformar a foto da Renata Sante em desenho. Ela é uma TikTok, ela faz umas maquiagens incríveis, sensacional, sério, se você ainda não assistiu, eu indico vocês a assistir, porque os challenges, as transformações que ela faz é muito legal. E aí eu fui através de um comentário, né, de uma inscrita, que eu venho pedindo pra vocês deixar nos comentários sugestões de vídeos, desafios, coisas que vocês querem ver, porque como eu posto vídeo todos os dias aqui, duas vezes ao dia, meio, dia, seis horas da tarde, dá pra gente variar bastante no conteúdo, dá pra gente testar muita coisa legal aqui. E aí vocês me pediram pra eu estar transformando foto de TikToks famosos em desenho. Eu não sei se vocês repararam, eu comecei, eu peguei o print, eu fui no vídeo, fui lá e tirei um print da cena que eu mais gostei do vídeo e tô transformando aqui em desenho. E ela fez essa caracterização do Coringa e eu achei que ficou muito, muito legal. E a gente vai transformar isso aqui, eu vou transformar isso aqui com vocês em estilo flat. Comecei com as tatuagens, esses detalhes, porque por mais que eu estou fazendo agora estilo flat, eu já falei pra vocês que eu tô tentando trazer um estilo flat com mais detalhes, com mais caracterização para vocês. Então, gente, estamos aí na luta, né, pra fazer aí um estilo flat mais legal, mais da hora. E aqui, gente, no caso eu tô fazendo alguns cortes, alguns machucados que tem, só que é aquela coisa, né, fiz tudo em cima da foto, e não pode. Então, eu fui lá, depois eu criei uma nova camada, e aí em cima dessa camada, ó, que aí eu realmente fiz os machucados. Não façam isso. Eu, experiente, eu, todo dia, faço umas 5 horas fazendo coisas no Ibis Paint. Faço isso aqui. Porque confunde, às vezes, não é nem por mal, às vezes, sabe essa setinha de voltar? Se você clica na setinha de voltar, vamos supor, se cometer um erro, ao invés de você ir na borracha, você clicar na setinha, às vezes eles voltam tudo. Eles voltam, tipo, o que você fez de errado, e às vezes a camada que você tava antes. E aí você, sem querer, começa a fazer em cima ali da camada da foto, e aí quando você vê, já era. Aí, no caso, eu fiz o sombreado do olho. Inicialmente, eu não ia fazer o olho. O que eu ia fazer? Isso aqui que vocês estão vendo. Eu pintei toda a parte da pele, e o que ia ficar de característica é o sombreado, né? Porque ela colocou o Coringa ali com muita olheira, só que não ficou legal. E eu acho que é bem interessante, quando a gente percebe que não tá ficando legal, a gente é adaptar. E foi exatamente isso que eu fiz. Inicialmente, como eu disse pra vocês, não estava na intenção, mas acabei colocando. Mas, antes da gente chegar nessa parte, eu vou vir aqui com a parte da blusa. Olha o print aí, gente. Opa, a parte do coração, a parte ali do like, né? Mas, enfim. Aqui, no caso, uma propaganda básica, porque eu esqueço. Mas, já falando pra vocês, eu uso a versão gratuita do Ibis Paint. Então, eu assisto uma propaganda, e eles liberam aí pincel pra mim por 18 horas. Não só pra mim, tá, gente? É pra todo mundo. Então, o Ibis Paint, basicamente, funciona desse jeito. Peguei ali o pincel de cabelo. E se você ainda não sabe do meu drive, você ainda não baixou os pincéis do meu drive, ele não é pago, viu, gente? Às vezes, eu vejo vocês falando aqui nos comentários, ah, você poderia deixar o drive disponível de graça pra todo mundo. E ele é de graça. Só que vocês só precisam me mandar um oi, um... Me manda o drive lá no Instagram, que eu envio pra vocês o link. Eu tentei aqui pelo YouTube, não deu muito certo. E aí, basicamente, esse drive é uma coleção minha. De pincéis que eu vou achando de graça. Às vezes, pincéis que eu fiz. E aí, eu vou deixando tudo num drive pra eu não perder. Porque, às vezes, a gente dá uma limpa no celular, acaba perdendo muita coisa. E aí, eu criei esse drive. E aí, uma forma de compartilhar com vocês mesmo. Então, eu não vendo drive de pincéis, hein? Pelo amor de Deus. É só me enviar mensagem lá no Instagram, que tá tudo certo. Eu envio um oi pra vocês já com o link. Vocês entram lá, baixam. Se vocês não souberem baixar, tem tutorial aqui no canal. É só vocês colocarem como usar drive na frente. Coloca Lully Sans na aba de pesquisa do YouTube. Que vai aparecer pra vocês o vídeo onde eu ensino como que vocês baixam. Como que vocês usam tudo que tem lá no drive. Resumindo isso aí, basicamente, foi isso que eu fiz. Usei o pincel de cabelo que tem nesse drive meu. E aí, eu vou pintando depois com caneta de tinta toda essa parte aí restante do cabelo. Eu acho até legal ter colocado uns fiozinhos mais soltos. Porque o fundo escuro fez total diferença, sabe? Tipo, esse fundo escuro deu profundidade pra essa parte verde da raiz do cabelo. Depois que eu fiz, pintei toda essa parte. Eu aumentei aí a opacidade pra ver mais ou menos como ficou o resultado. E eu gostei muito de como tinha ficado. Só que aí eu vi que realmente a parte do olho não ficou legal. E o que antes não estava no plano acrescentar o olho, eu decidi acrescentar. Eu ainda vim aqui sombriando mais e vi que realmente não ia ficar legal. Só essa parte escura. Então, bora colocar o olho aqui na nossa transformação de foto em desenho. Então, eu peguei ali praticamente a cor do próprio, da própria foto. E aí, eu vim caracterizando. Fiz a caracterização do olho. Depois, eu venho aqui com a parte branca, né? Que é a parte ali... Não é a parte branca do olho? Aquelas, né? Tipo, explicando a gente, tu sabe? Às vezes eu dou uma explicação tão tosca aqui, né? Não sei como vocês me aguentam. Eu tô tentando melhorar. E aí, depois, eu tirei e vi. E ficou muito top. Depois disso, a parte mais rente do olho dele, eu deixei dele, né? Da transformação dela, do coringa, eu deixei mais escuro. Realmente, pra dar esse efeito de profundidade. Já que eu não ia colocar nenhuma outra característica. Porque a intenção é deixar simples. E aí, depois, eu venho com uma nova camada. E aí, eu vou fazer a demarcação do queixo. Gente, eu esqueci de fazer a bolinha preta ali do olho do coringa, né? Da transformação dela, do coringa. E eu não sei te dizer se isso foi bom ou ruim. Eu não sei dizer pra vocês. Me diz aqui nos comentários. Eu esqueci. Não foi intencional. Eu já deixo isso aqui bem claro pra vocês. Mas, no final das contas, eu acho que ficou bom. Sem a parte da bolotinha preta do olho. Mas, deixa aqui nos comentários pra eu saber. Diminui a opacidade, né? Dessa divisão que eu fiz do maxilar. Eu sempre falo pra vocês que eu gosto de demarcar. Fundo branco. Muito importante, né? Deixar aqui o fundo branco. Vou colocar algumas características. Por exemplo, a corrente de ouro que ele tá usando. Que ela tá usando na transformação do coringa. Vou colocar e vou mostrar pra vocês como ficou o resultado final. E, pessoal, olha aí o resultado. Que transformação incrível. Eu amei a transformação dela no coringa. E gostei da transformação do print que eu tirei da transformação dela. E transformei em desenho. Deixe aqui nos comentários pra eu saber o que vocês acharam. Sugestões de vídeo, como vocês podem ver. Quadros novos. Vídeos novos. A surgir nesse canal através do comentário de vocês. E é isso. Muito obrigada por assistir até aqui. E até o próximo vídeo.